Galera, acabei de descobrir um novo jogo aqui no Roblox, só com dois cards de player jogando no momento. É um jogo de simulator que tem algumas coisas de animes. Tem algumas coisas aqui de animes, inclusive ali tem uma achada do Rita do Scannou. Cadê? Acho que tinha visto alguma coisa aqui de anime. Ali tem uma esfera do dragão. E, mano, eu sei que tem um Midori aqui em algum lugar. Esse jogo aqui é tipo um Ninja Legends, tá ligado? E vocês estão ligados que eu gostava muito de jogar Ninja Legends. E no caso aqui eu tô jogando esse jogo agora. Tá eu e o Nicholas aqui, inclusive. Cadê você, Nicholas? Eu tô na loja comprando bastão novo. Então, e eu tô aqui já preparado pra ir pra próxima ilha aqui do jogo. Porque esse aqui funciona que nem o próprio Ninja Legends. A questão, Nicholas, é que eu tô aqui girando esse jovem já aqui de Valentine's Egg. Pra ver se eu pego algum pet bom, trado. Porque pelo menos tá difícil eu queria pegar um pet bom. Deixa eu terminar a opção do jogo aqui. Eu queria muito pegar um pet bom, mas tá difícil. Muito, muito difícil. Saquei, mano. Mano, eu peguei um pet bom só, que é esse Valentine's Dragon. E ele nem é tão, tão bom assim, trado. Eu queria pegar o melhor. Deixa eu ver, tem esse aqui de 5k, esse aqui que é só de Robux. Esse aqui que é de 100. E, é, eu acho que não tem nenhum aqui tão, tão brabo assim. E esse aqui tem, tem quests. Opa. Eu acho que esse aqui é uma quest. Ah, não tem como pegar quest, tá. Enfim, o que acontece? Eu fui aqui comprando várias coisas na loja. Enquanto eu fui jogando, eu fui jogando aqui por um tanto de dinheiro. Dessa forma aqui, clicando, vendendo meu negócio. Vindo aqui nesse shop. E nesse shop eu vim aqui e comprava uma nova espada. E eu fui comprando até poder chegar aqui no nível de ter que ir pra próxima ilha pra desbloquear mais negócio. E também tem aqui esse negócio de upgrades. Isso aqui é bem fácil de pegar. Tipo, essas gemas ali que tá falando, você pode vir coletando simplesmente assim, pelo chão, que tem mais aqui. Mas o que eu fiz foi, eu fui nessa parte aqui de YouTube Realm. Ou nessa parte aqui de Anime Realm. E lá tem meio que os copres cheios de gemas. E que pegando esses copres aí eu consegue muito mais gemas do que você pega aqui no chão. Enfim, agora que eu peguei isso aqui, eu vou poder ir em busca aqui, ó. Tentar fazer o negócio aqui de ir pra próxima ilha, né. Vou tentar ir pra próxima ilha aqui então, ônico. Aí você tenta ir upando aí. Quanto isso. É o jeito, né, amigo. É o jeito. Ai, cai. Mano do céu, tá. Deixa eu voltar. Mano, pera, você falou que nesse negócio aqui do Anime tem o que? Tipo assim. Esse negócio aqui do Anime, né, aqui, ó. Anime Realm. Ah, e daí vai ter tipo um copre cheio de gemas, tipo, você consegue pegar mais gemas ainda, trago. E com essas gemas você consegue, tipo, comprar upgrade pro seu personagem. Tipo, mais dano, é, mais pulo. E usando mais pulo e você consegue ir pra próxima ilha que é mais fácil, né, mano. Pera, tem isso aqui? Eu não sabia que é status. Tem, tem status. Não é status, mas, pô. É, você dá mais dano normalmente, trago. Mano, enfim, eu vou ver aqui, ó. Caraca, tem Anime Egg aqui, moleque. É, tem Anime Egg. Só que deve ser meio carinho. 100k. É 100k? Ah, então não tem um carinho, não. É bem suave até. Deixa eu ver aqui, ó. Tá bom. Passei aqui no negócio e coletei um balão. Tá, vamos continuar aqui, mano, ó. Enquanto eu tô avançando aqui, eu vou continuar clicando aqui. Vou deixar no autoclique mesmo pra gente poder ir. E vamos ver, ó. Ó. Ó, aqui tem uma montanhazinha. E... Beleza. Cheguei aqui na outra montanha. O pessoal vai chegar na próxima ilha ali, ó. Nossa. Calma aí. É difícil. Tá um pouquinho complicado, mas nada muito impossível. Ó. Ataquei. Cheguei. Tô na próxima ilha. Desbloquei a próxima ilha. E aqui deve ter alguma coisa melhor. Mano, tem um dragon. Puxa aqui. E esse dragon, ele tá... Ele tá bravo. Ele tipo... Ele tem cara de bravo, pelo menos. Eu não sei o que ele faz. Deixa eu ver. Meu amigo. Ah, que moeda por mais caro. As moedas aqui valem mais. Ah. Ah, bacana, bacana. Deixa eu ver aqui. Ah, e ao pisar aqui eu consegui mais negócio. Deixa eu comprar aqui todos os pulos. Eu não consegui todos os pulos. É... More rebirths. Hum... Que que eu posso botar aqui a mais? Player damage. Eu não preciso de player damage. Vamos ver então. O que que dá pra comprar aqui? Eu tô com... Ah, não dá pra comprar mais nada. Vamos pegar aqui o que tem nesse baú então. E agora sim dá pra comprar o negócio. Agora sim dá pra comprar. Droga, não dá pra comprar tudo ainda. Mas eu tô agora com 6 pulos em vez de 3 que eu tava vendo. Agora eu tô com 6. Ainda tem mais pra comprar. Deixa eu vender aqui, ó. Tá. Eu tô agora com 100 milhões de dinheiro. E aqui tem uns eggs. Eggs aqui. Quanto custa o egg ali do Valentine's? Valentine's? Acho que é 1 milhão, se eu não me engano. 1 milhão. Então aqui é melhor. Aqui vale 2.5 milhões. Vamos ver, ó. E aqui eu ganho um epic, um raro e um único. Tá. Vamos ver como é que funciona esse aqui. Se vale a pena eu continuar investindo nesse nessa aqui, ó. Esse épico é 2.5. E esse meu aqui... Olha, esse épico aqui até onde eu consigo ver ele é melhor. Esse épico até onde eu consigo ver aqui é melhor. Então vale... Vale mais a pena eu continuar investindo nesse... Nesse aqui mesmo. Vê, ó. Ó, vamos ver aqui. E vamos tentar... Vamos ver aqui. Ó, peguei outro épico. Beleza. Vou tentar pegar mais de um, véi. Eu quero tentar pegar mais de um. O épico é o mais raro, não sei o que será. Cara, talvez... Não, eu acho meio difícil porque em jogos assim, tipo, os... Pior que é nesse aqui que eu tô abrindo o mais raro é o épico. Eu peguei dois dele. Jura? Aham. Eu peguei dois dele. Que isso, mano. Agora eu tive sorte, então. 10% de chance de pegar ele. É porque tem uns... Esses jogos assim que tem pets. Geralmente tem tipo uns trocentos pets assim que são raros, sabe? Não, é. Geralmente tem mesmo. Mas esse aqui no caso não teve não. Vai, ó. 1.5, tá. Então, ó. Agora eu tô ganhando bem mais do que eu tava ganhando antes. O que dá pra fazer é o seguinte, então. Eu vou tentar voltar pra inicial aí. Eu vou primeiro vender um pouquinho mais aqui. Vou tentar voltar pra inicial. Cadê, ó. Pronto, peguei esse aqui. E deixa ele tentar voltar aí. Tá, ó. Voltando aí, Nico. Sabe o que eu vou fazer? Não precisa ver. Voltando aí eu vou... Mais um negócio. Calma aí. Mentira que eu posso ficar voltando disso aqui. Caraca, a cada 3 segundos... Nossa, calma. É esse mesmo? Não é possível. A cada 3 segundos eu posso ficar pegando gemas aqui, mano. Mano, a cada 3 segundos é que eu pego... Chega, eu tô com 29.300. E agora eu tô com 42.300. A cada 3 segundos eu pego muita gema aqui, velho. Mano, o pior é que eu vici muito fácil em jogo assim, velho. Eu vici muito fácil em jogo assim. Eu também. Isso que eu pego, mano. Eu simulei pra uma desgraça, por causa disso. Simulei é muito mais desgraça por causa disso aí, tá? É muito quebrado, né, cara? Eu tô com 100 milhões. O que que eu vou fazer? Tá bom, eu volto a cada 5 minutos. Eu achei que era 5 minutos, tá? Eu vou tentar voltar por aí. Vou reiniciar. Será que eu volto aí? Será que eu vou voltar pra ele que eu tô agora? Não tem a menor ideia. Talvez você fique aí, se pá. Não, eu voltei pro spawn mesmo. Voltou, então, de boa. Vamos ver aqui, ó. Beleza. Tô com 113 milhões. E aqui é 1 milhão, né? É. Porém, aqui é 1 milhão, mas tem bichos mais raros que eu posso tentar conseguir melhor. Então, tipo, vale mais a pena eu abrir esse aqui. O outro lá é bom, mas, tipo, um bom de lá... O melhor de lá é equivalente a um médio daqui, trelo. Então, vale mais a pena eu abrir esse aqui mesmo. Então, vou continuar abrindo esse aqui. Então, vou tentar continuar abrindo esse aqui. E... Tá, ó. Deixei aqui no autoclique enquanto eu vou, tipo, farmando aqui os negócios. Eu vou... Eu vou abrindo mais povos aqui. Peguei o Legendary de novo, mano. Boa! Esse Legendary aqui, ó. O melhor daquela ilha que eu tô... O melhor de lá vale 2.5. O Legendary dessa ilha aqui vale 12. Nossa senhora! É, o Legendary daqui é zika. O Legendary daqui é muito zika. Bolado. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos ver aqui, ó. Equipe. Beleza, tá. Se eu tirar mais de um Legendary, eu vou estar muito OP já. Se eu tirar mais de um Legendary, eu vou estar muito OP. Tá, não tirei outro Legendary, mas, tipo, relaxa. É um milhão, eu tenho cem milhões daqui. Por que coisa que eu sou meio vendo de novo? Vamos ver, ó. Ih. Tá, peguei outro raro. Mano, dá pra ler a festa nisso aqui. Dá pra ler literalmente a festa nisso aqui se eu quiser, hein. Vamos ver. Pior que dá mesmo. Não, dá, tranquilo. Se eu pegar mais um Legendary, mano, aqui tem três que eu não peguei. Eu peguei o Legendary, mas o Legendary ainda tem três melhores, tá ligado? O Legendary é de 4%, tem uns de 0.00% só o quê. Esse eu acho que eu não vou conseguir tão cedo. Mas eu vou tentar aqui ficar girando pra ver se eu pego. Eu queria descobrir o que que tem de anime aqui, velho. Porque eu vi que era um jogo de animes. Tem o Midori em algum lugar aqui. Tem o Machado Rita. Tem a parte ali, tipo, de anime só o quê. E tem a Esfera do Dragão, bem ali, ó. Anime Helm. E, ó, peguei outro Legendary. Beleza, então eu tô com um 24, 36 o negócio aqui, ó. Ô, Breninho, chega aqui. Coloca aí, coloca aí. É todo lado aqui, ó. Você quer ver um negócio de anime? Tem um ovo de anime lá dentro. Por que que tu não abre e vê quais são os bonequinhos que vem? Ah, tem ovo de anime lá dentro? Sim, tem ovo de anime lá. Bora lá, chega aí. Bora lá. Cadê? Olha, a imagem até é do Goku, velho. Vamos ver quais peças a gente tem aqui dentro. Olhando assim, não reconheço nenhum. Vamos ver, eu vou abrir. Pô, o chapéuzinho do Luffy e... Cara, tu já foi? Como que tu foi? Nossa, veio três Goku. Ué, eu tenho seis pulos. Ai, minha verdade, esqueci desse detalhe. Veio Natsu agora. Veio dois Natsu e um Goku. Eu quero ter que pegar aquele Legendary ali. Vamos ver se eu consigo pegar aquele Legendary. Peguei o Legendary. É o Midoriya! É o Midoriya, já vê, já vê. É o Midoriya. Não, tipo, é bem tosco, mano. É o Midoriya. Deixa eu ver, ó. O que eu tava usando mesmo. Mas olha aqui, ó. Ó o Midoriya. Eu vou dizer que pra todo mundo aqui, ó. Meu Deus! Pra te mostrar como é que eles são, ó. Esse aqui é o Goku. E cadê o Natsu? Meu Deus! Ó o Natsu. O que que tá acontecendo? É, 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 é bem... É muito estranho. Mas vamos ver, ó. Eu vi ali que o Omega é o Luffy, né? Tem o chapéuzinho. Ih, peguei outro Midoriya. Bom, vamos ver aqui, ó. Tem feio, Breno, credo. Não, é, é muito feio. É muito feio. Eu vi agora. É muito, muito... Meu Deus, cara. Poxa, eu peguei muito Goku aqui, velho. Mas não vale a pena ficar conhecido aqui, não. Eu vou... Eu vou parar de pegar esse aqui. E vou pegar os normalzinhos aqui mesmo, ó. Cadê? Eu vou... Eu vou botar os que eu tava usando mesmo. Que é o Legendary Laboadão de Dia dos Namorados. Beleza? Aqui, ó. O que eu tava falando pra vocês... Essa aqui é a caixa que eu tô falando. Cópria. Que você pega um desse aqui... Você pega 14k de negócio, ó. Pega 14k de... De gemas. Então, tipo, é muito bom pegar esse aqui. Se você queira, ó. Tô com 100k de gemas agora. Vamos voltar aqui, ó. Pro spawn. Tá bom, tá aqui no spawn. E vamos ver aqui agora, ó. Gente, eu tô com 280k de negócio aqui. E eu vou continuar girando aqui, mano. Porque a ideia de ser muito interessante é isso. É você ficar farmando. E ficar tentando pegar novos pets. Esse aqui eu tô tentando pegar novos pets. E tá sendo bem útil. Tô sendo... Agora vou multiplicar bastante o meu negócio. Essa é a ideia. Ó, eu vou girar mais uma vez. Depois eu vou tentar trocar a minha espada, mano. Cadê, ó? Vou girar aqui mais uma vez. E... Talvez só como. Eu tô com um pouco de azar. Será que eu não tenho como ir pra minha ilha de outra forma, não? Vou ter que voltar lá andando mesmo? Eu não sei não, amigo. Ah, não. Aqui tem um portal, ó. Fica isso aqui. Pet raridade. Tá. Vê, ó. Aqui tem um portal, ó. Pronto, tô aqui. Aham. Aqui eu tô na Ilha Mítica agora. E... Pronto, tô na Ilha Mítica já. Teleportei pra cá. Deixa eu vender aqui, ó. Tá, eu tô com 390 mil de dinheiro. Mil, não. 390 mil de dinheiro. Deixa eu ver aqui, ó. Agora vou comprar tudo. Já. Vou comprar tudo aqui, mano. Que isso, mano. Tá muito OP, mano. Nicola, eu acho que eu já posso bater pra terceira ilha. Mano, tu tá realmente muito OP, cara. Eu tô na terceira ilha já, Nicola. Eu posso ir pra terceira ilha e ainda tô com 289 milhões, véi. Que isso, cara. Muito roubado. Mano, calma, ó. Eu vou pegar um bilhão. Vou pegar um bilhão. Peguei um bilhão. Peguei um bilhão de dinheiro já. Caraca. Muito roubado, véi. Que isso. Mano, calma. Será que eu consigo... É... Eu não consigo ainda pegar o máximo de pulos, tá? Talvez na próxima ilha me dê uma ajuda nisso aí, véi. Será que eu necessariamente preciso estar com o máximo de pulos pra ir pras próximas ilhas? Talvez. Tomara que não. Vamos ver. É pra cá a próxima que eu tenho que ir. Tá bom? Se tu for, tipo, bem inteligente e souber economizar pulos, não precisa. É, eu vou torcer pra que seria isso mesmo, véi. Tá, ó. Acho que é pra cá agora. Tá bom? Acho que é pra cá mesmo. Acho que eu acertei a direção que era. Porque aqui tem vários caminhos, tá? Então, tipo, eu posso ir muito fácil ir pra um caminho falso. Ó. Tá bom? Onde é que é pra ir? Ah, peraí pra essa nuvem aqui, ó. Tá, entendi. Ó. Tá bom? Vamos lá. E. Perfeito. Tá, tô quase chegando na terceira ilha já, mano. Que isso, mano. Aí sim. Eu tô na primeira. Na real, como é que eu sei quando eu posso ir pra próxima ilha? Quando você terminar de comprar toda a espada, ele pode ir pra próxima ilha. Eu vou pra próxima ilha, mano. Então, é isso que eu penso. Tá, ó. Peguei 485 mil gemas já, mano. Ou seja, eu já posso comprar o máximo de pulos se eu precisar de novo. Realmente. Uhul. Uhul. Boa. Quase que eu caí, mano. Meu Deus do céu. Tá. O máximo de pulos que eu posso comprar é 3, mano. Então, o que eu posso comprar aqui, eu acho que é 7 ou 8. Ah, então... Ó. Beleza. Cheguei na próxima ilha. Já peguei a recompensa que quer 1 milhão e 600 mil gemas, mano. E ao mesmo tempo, eu já tô com 2 milhões de gemas, caso eu me dê outro nessa aqui. Vamos ver o que que dá pra eu fazer aqui nessa ilha, ó. Comprei aqui, ó. Mais 2 pulos. Uhul. Eu comprei também, cadê? O que eu posso comprar aqui? Sword. Sword. Tá. Vou comprar mais Sword, né? Obviamente. Ó. Mano do céu. Nicolas do céu. Eu tô bem quebrado. Eu tô bem, bem quebrado, Nicolas. Mano. Consegui. Tá, ó. Eu consegui aqui uma espada que me dá muito dinheiro. Tipo, muito. Aqui, ó. Muito. Eu tô com 12 bilhões, 13 bilhões. Mano, eu tô com muito agora, velho. Calma. Tá bemzão, hein? Ó, agora o cara tá bem. Ó. Aqui tem os próximos eggs. Vamos ver se isso aqui vale a pena ou não. Tá, vou abrir 3 desse aqui. E... Tá, único raro raro. Tá, não foi bom. Deixa eu abrir novo aqui, ó. Eu quero tirar os mais raros daqui pra ter uma comparação melhor. E... Único raro raro. Quanto custa um desses aqui, velho? Nem vi. Vai custar 1 bilhão. Caraca, 1 bilhão cada ovo, mano. Pai? É louco. Ó, peguei um épico. Boa. Épico dá pra ter uma noção boa já. Vamos ver, ó. Ah, então sucesso. Esse meu aqui é 12 vezes, né? 12 vezes, tá? O épico aqui é 4 vezes. Ou seja, não vale a pena continuar aqui, velho. O caro e o épico daqui, que já é difícil de pegar, não vale tanto a pena. Então, ó. Viro aqui, ó. Vamos continuar comprando a espada aqui. E eu já posso ir pra próxima ilha. Caraca, Breninho, tá zerando o game, mano. Bichão, é rápido. Bichão, é bem rápido, mano. Então. Mano, pior que isso aqui é viciante, velho. É realmente viciante esse negócio, velho. Deixa eu pegar aqui. Mano, eu já posso ir pra próxima ilha, mas vai demorar muito pra eu chegar até lá. Porque é, tipo, muito pulo. Mas, tipo, teoricamente eu tô pronto pra ir lá. Então, vocês acham que tem que eu faço mais vídeos de jogo aqui, mano. Tô falando isso aqui, vê até onde a gente consegue chegar aqui nesse jogo. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho